Eu te digo o tou original, caralho Em cima da cama, do quarto gelado, com a porta fechada ela pede que porra Porra e porra, porra e porra, porra e porra eu quero ver se tu é foda vai de ladinho de ladinho na piroca vai de ladinho de ladinho na piroca vai de ladinho 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 Eu te digo é culto original caralho É só teletete que porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra na filha da porra. Quero ver se tu é foda, quero ver se tu é foda Vai de ladinho, de ladinho na piroca Quero ver se tu é foda, quero ver se tu é foda